Inimigo entrando na A.O. Alvos identificados, bote eles! Vante inimigo ativo! Aqui é o Gulag. Sobreviva para remobilizar. A luta começou! Se prepara para a luta, é a sua vez. Se você vencer essa luta, volta para a linha de frente. Mas se perder, já era! Prove que ainda pode lutar, soldado! Isso está um horror! De volta para a base! O inimigo venceu a batalha, mas... Agora o ovo! ... 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 Ústa esse tempo para treinar, a gente vai mobilizar logo! Inimigo entrando na área! Estou destruindo o céu! Acabou o treinamento, hora de ver o que você aprendeu! Música Battle Royale O cais se aproxima da sua posição, vão para a zona segura! Atenção pessoal, o dinheiro está chegando, defendam o carregamento! Inimigo entrando na área! Fiquem de olho no céu! O objetivo principal é eliminar todos os inimigos! Atacar! Música Música Você está no Gulag agora. Não morra e vai remobilizar. Moral. Hora de lutar. Tenta provocar eles com palavras ou pedras. Eu prefiro pedras. Que comece o caos. Se prepara para a luta. É a sua vez. Vença aqui para voltar para o campo de batalha. Se perder, sua luta acaba. Prove que ainda pode lutar, soldado. Sujou suas mãos. Agora volta para a luta. Estou perdendo o derreto. Espresso. Então, vamos lá! Contração ao nosso deinadio. Continuar certo. Se perder as tut Meinura lá. disruptive até chegar noelle세요. Espresso dentro do Canal das mar, Vamos lá. 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 Oh! A CIDADE NO BRASIL 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 Ele riu Ele disse aí é foda Tinha dois caras de escudo e dois caras normal de arco normal Eu vou dirigir ison industries O assunto o oe Eu tô Au Então Vi se ouvir dei Tonibói Tonibói Não tem outro Cadê o outro? VANTE INIMIGO ATIVO Eu vi outro, olha lá Movimento Pagada do caramba Ele vai vim? Sem coleto nenhum Eu acho que ele passou pra lá Pulou Tu viu? Ah, nossa Ele riu Deu bonito Tô muito mal Pô, eu tô em 26º O quê? Não sei o quê É o cartão lá Isso é solo, velho Nossa, ela ficou bem demais Pô, você já vê, pô, essa galera Subiu, não foi, já que é ponto escorrido Pô, eu tô pegando essas casas Pô, eu entrei numa casa Ficava só parado Me olhando, pô Quando eu peguei Que eu parei Ele começou a atirar, pô Eu sabia onde ele tava vindo tudo Ficava só parado Ficava só parado Esse cara aí tá de cima Ficava só parado O monitor Ele pagou 2 mil e pouco, pô Ele tá com pena de vender O choque saiu aqui Porra, mano Acho que eu tenho alguém de carro aqui Ah, aqui não dá pra ver nada Se eu não ampliar É Porque esse cara vai ficar correndo Tá ligado Não sei pra onde eu vou Tá aqui mesmo, velho Foda que se alguém tiver me olhando Se ele tiver de seringa Ele já vem metendo a seringa Eu acho que tem carro aqui por baixo, pô Confirma a recepção das coordenadas Confirma a recepção das coordenadas É, mas eu peguei outra caixa, pô Aí marroou, pô, alerta Tchau Viu, nem ia ver, pô Volta a nova zona segura O cais tá se aproximando Tá gravando também Tá gravando as kills Como assim, as kills? Vai dar aqui o que tu faz, grava ali É, vou te mostrar Se eu morrer Grava também Além disso Eu botei pra gravar a partida Tá gravando Eita porra Tiro pro lado de cá Esse cara ia me ver agora Tá ligado Oxi, eu tô com 7 mil, pô Solicitando sobrevoo de recoil Aí, pô Vante iniciando o voo Vem ali Vante sem combustível Oxi, já tá é longe Confirma a recepção das coordenadas Acabou o Vante Tá gravando o que a parada é aqui, velho Hã? Tu viste que... Tá, tá no alto, velho Vai dar não Grava tudo, pô E ele ainda pergunta, pô O que é que eu quero gravar Se eu quero gravar facada Tiro de snipe, parece Da placa de vídeo Da placa de vídeo, é Ahn? Tá gravíssimo É Aí, pô Mas né O que foi? O que? O cara tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar, é Queimar o que? Vai vir cara de cima, pô Tá ligado? Ver isso como eu vou morrer Vai ser a morte mais feia Do mesmo jeito que eu tô pegando os caras no vacilo Né, meu irmão? Dá pra ver nada, pô Mano, vai vir cara de cima Vai vir cara de cima Mano, ele entra nele Vai vir cara de cima Vai vir cara de cima Não tá ligado Vc 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 Objetivo atualizado, defenda aquela posição, caixa de suprimentos marcada, pegue os itens. Tendo caca pegando por aqui. Poxa!